Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao canal Macrame Vila dos Gatos, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje, desta segunda-feira, nós vamos aprender a fazer algo super fácil, um suporte de planta instantâneo. É instantâneo mesmo. Para você que quer só um suporte no que é nada bem elaborado, nada de muita coisa cheia, uma coisa bem fácil. Vamos lá então para o vídeo? Vamos aprender como fazer esse suporte de planta em macrame super fácil e rápido? Este que eu acho que é o suporte de macrame mais fácil de se fazer? Vamos aprender a fazer? Cadê os iniciantes aí no vídeo? Vamos aprender a fazer iniciantes do macrame? Muito fácil, você vai pegar duas tiras de barbante ou cordão ou qualquer outro tipo de fio que você tiver aí. Eu tô pegando dois barbantes, certo? A medida tá aqui embaixo, tá? Primeiramente você vai deixar um espaço de 5 centímetros, mais ou menos, 5 centímetros aqui e vai começar a fazer o nó corrente. Ó, vamos lá. Nó corrente, presta atenção aqui. Faz assim, pode segurar com o dedo mesmo, aí você faz assim e passa, ó, passa esse aqui por dentro da barriga, tá? Segura ali, certo? Fez isso, pronto, puxa ele assim, não esquece de deixar a distância ali em cima, ó, certo? Fez isso com o primeiro, aí agora faz com esse, ó, pega esse e leva aqui, dá a meia volta e puxa aqui por dentro da barriguinha, ó, tá vendo? Aí agora faz novamente com esse, ó, vai esse aqui, certo? Dá a meia volta, puxa pra cá, ó, tá legal? Aí agora passa esse aqui, dá a meia volta e entra aqui. Tá certo? Ó, vai fazendo esse zigue-zague, laceando um ao outro. Tá certo, gente? Ó, ele vai formando esse zigue-zague. Esse é o nó corrente. Ó, pega aqui e faz aqui. Se você quiser, você pode pendurar, grudar ele em alguma prancheta, alguma coisa assim pra você não ter que ficar segurando, ó. E faz mais uma vez aqui assim, ó. Tá legal? Ó, vai fazendo cada hora em um. Aí você vai fazendo esse zigue-zague. Tá vendo como vai ficando? Laça aqui, depois desse lado, depois pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Tá? Você vai fazendo esse zigue-zague. Você vai fazer isso em todo o barbante, em toda a trama, ó. Olha, pessoal. Fiz, em todo o trajeto do barbante, fiz um nó corrente. Ele ficou mais ou menos entre 2 e 2,20 metros, tá? Entre 200 e 220 centímetros. Tá legal? Tá legal? Chegou aqui embaixo, ó, vocês podem dar um nó mesmo, tá? Pra emendar. Tá certo? Sem um nó, sem... Sem grande segredo, sem nada. Feito isso, vocês ajustem aqui a peça. Tá legal? Deixem ela redondinha e façam esse movimento na peça, tá? Olha só. Conseguem visualizar aí? Façam esse movimento na peça. Fez isso, dobrem aqui, ó. Façam um E aqui no meio. Ó, fez isso, você pega um cachepô, um vaso, qualquer coisinha e coloca o centro do cachepô ali embaixo, aqui no meio do X aqui, dessa voltinha que a gente fez. Fez isso, ó. Você pega essa parte aqui e passa por baixo e puxa. Entendeu o movimento? Tá certo? Faz um coração de ponta cabeça. Ó, pessoal, fez o coração, aí você pega essa parte aqui e puxa aqui pra cima. Feito isso, ó, nessa parte você pega aqui, sabe essas bordinhas aqui do lado? Ó, você passa por dentro assim, ó. Ó. E puxa aqui, ó. Aí você já vai puxando. Segura a peça ali. E puxa. E tá pronto o nosso suporte. Se você não quiser fazer esse nó corrente, pode fazer com o barbante liso mesmo. Mas olha só que gracinha que fica. Vou mostrar pra vocês em outro lugar. Olha só, pessoal, o resultado. É uma graça, né? Eu fiz esse nó coroa pra ele ficar com esse detalhe mais romântico, né? Não liguem pro barulho que tem construção aqui no prédio. Olha só que gracinha. E vocês não precisam utilizar isso só pra suporte. Vocês podem utilizar esse nó pra carregar vinho, potes, potes de vidro, coisas do tipo. Olha. Olha que graça. Olha embaixo como fica. Olha o barulho da obra. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu joinha. Se inscrevam pra ajudar o canal. Conheçam a área de membros do canal. Tá legal? A parte de membros, assinante. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma